E os discursos, né, todos os discursos a favor do respeito à propriedade privada também marcaram a abertura oficial da Norte Show em Sinop, Mato Grosso. A cerimônia reuniu lideranças políticas e das entidades que representam o agro que manifestaram a indignação contra as invasões. O Luiz Patroni acompanhou tudo bem de perto e conta pra gente. Boa tarde, Patroni. Seja bem-vindo. Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, foi um dos principais temas abordados durante a cerimônia de abertura oficial dessa quarta edição da Norte Show, como você mencionou. Reuniu várias lideranças, tanto aqui de Mato Grosso quanto representantes do setor a nível nacional, entidades como a ProSoja, a Famato, a Crismat, a Acrimat e Ampa estavam todo mundo participando por aqui e o discurso das lideranças seguiu nessa mesma toada. Ou seja, a importância do respeito, da segurança jurídica e do respeito à propriedade privada e, claro, aqueles discursos contra invasões, como tem sido feito, inclusive, pelo próprio governo do Estado. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Agora, essa cerimônia de abertura tratou de outros temas, como, por exemplo, logística aqui em Mato Grosso, a BR-163 que corta aqui o município de Sorriso, de Sinop, de Sorriso, Muzinho próximo, município próximo aqui, e que é extremamente importante para o escoamento, também esteve na pauta das discussões abordadas ontem. A gente separou dois trechos aqui do Pedro Lupion, o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, e do governador Mauro Mendes, em que foram bastante veementes com relação à importância de combater a invasão de terra e acabar com essa insegurança no campo, como eles comentaram. Vamos ouvir, na sequência eu volto a falar. É um absurdo a gente ter que discutir isso aqui em Sinop em 2023. É algo extremamente obsoleto, defasado, retrógrado, algo que ninguém espera, no ano de 2023, ter que falar de direito de propriedade. Mas está aí, né? Um criminoso contra os mazes, o tal do João Pedro Stedley, anunciando invasões em rede pública, anunciando invasões nas redes sociais, anunciando invasões em televisões, dizendo que ia fazer uma baderna no campo, como fez no Carnaval Vermelho, agora está fazendo no Abril Vermelho. E pior, uma briga de comadres, né? Invadindo unidades do governo federal. Embrapa, as unidades do INCRA em diversos estados, é uma briga de comadre entre o governo que foi apoiado e o time que apoiou. Então não podemos admitir que as pessoas invadam propriedade privada. É justo o direito de lutar pela terra, de lutar pela reforma agrária, mas isso tem que ser feito respeitando a lei, respeitando a propriedade, sem causar transtorno. E quem fizer isso, vai se arrepender, porque nós iremos aplicar duramente a lei que existe no país. Ontem foi um exemplo disso, lá na região do Araguaia, 14 pessoas foram presas no movimento de uma tentativa de invasão. E é uma resposta clara e objetiva que o governo vai dar, junto com todos os aparatos de segurança e também com o setor produtivo, que está organizado, vai denunciar, vai colaborar. E nós vamos ter em Mato Grosso um território pacífico que possa conviver o grande produtor, o médio e o pequeno. Tem espaço para todo mundo, tem terra para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Agora, todo mundo se respeitando e respeitando a legalidade. Bom, esse caso mencionado pelo governador Mauro Mendes foi na segunda noite, como ele destacou, em uma propriedade rural em querência. O governo, desde o início das invasões pelo país afora, tem dito que vai adotar tolerância a zero, por isso, reforçada ontem essa mensagem pelo governador Mauro Mendes. Bom, essa informação está no site do canal Rural Mato Grosso, assim como o futuro da 163, também é importante o pessoal acompanhar lá, que foi falado bastante sobre isso aqui na abertura da Norte Show.